Fiz pesquisas e análises tudo em torno de você Fiz várias experiências, não consigo entender Você é mesmo complicada, mas acharei solução Com jeitinho e com carinho, meu querido amorzinho Entro em seu coração Meu prazer, linda menina, é ser difícil assim Quanto mais tu for difícil, mais fica fácil pra mim Vou entrar nessa batalha e vou ser um vencedor Vou lutar de unha e dente, transformar num tempo quente Mas vou ganhar teu amor Não se faça bem ingênua, não entendendo o que quero Tu bem sabes que te amo, que te adoro e te vencer Tu é no ar que respiro, os teus passos me conduz Que encontrei meu caminho, compreenda meu benzinho E teu olhar é minha luz 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 E teu olhar é minha luz